Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e o F e Comebol finalmente divulgaram data e local da finalíssima entre o campeão da Eurocopa Itália e o campeão da Copa América Argentina. É a primeira edição desse torneio, dessa Recopa, Supercopa de seleções entre os campeões continentais da América do Sul e também da Europa e tem palco e data definida que eu vou contar pra vocês hoje. Antes, aproveita e deixa o like no vídeo aí, já que você tá aí de bobeira, clica no gostei, clica no inscrever-se, ativa o sininho pra receber notificação, não vai levar 3 segundos do seu tempo, é de graça e me ajuda demais. E sem enrolação, vamos embora pro vídeo. A Comebol e a UEFA anunciaram nesta terça-feira todos os detalhes da finalíssima, torneio comemorativo em que Itália e Argentina, atuais campeões continentais, se enfrentarão. Já agendada para o dia 1º de junho, às 15h45, horário de Brasília, 19h45 na hora local, a partida foi marcada para o lendário estádio de Wembley, em Londres. A partida acontece há cerca de 5 meses antes do início da Copa do Mundo no Catar, marcada para 21 de novembro. A Argentina bateu o Brasil por 1x0 no Maracanã em 2021 e ficou com o título da Copa América, encerrando um jejum de conquistas que já durava duas décadas. Já a Itália empatou em 1x1 com a Inglaterra e conquistou a Eurocopa nos pênaltis, também no ano passado. Ainda este mês, os italianos definem se estarão ou não no Mundial. Nesta quinta-feira, enfrenta a Macedônia do Norte por uma vaga na final de sua chave na repescagem das eliminatórias europeias. Se forem a decisão, marcada para terça-feira que vem, enfrentam o vencedor de Portugal e Turquia. A Argentina, por outro lado, já está classificada. Os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira, com preços a partir de 25 libras, R$ 163,00, chegando até R$ 99,00, R$ 646,00. O projeto é a primeira ação de um memorando de entendimento entre as duas confederações, renovado até 2028, em dezembro do ano passado. O acordo previa ainda a realização de outros eventos que podem envolver clubes e seleções da América do Sul e Europa, além da abertura de um escritório conjunto da UEFA e Comebol em Londres. Pela UEFA e a Comebol terem aberto um escritório em Londres, era muito que óbvio que a final seria em Wembley, o estádio mais lendário da Inglaterra. Itália e a Argentina se enfrentarão lá, lembrando que a Itália venceu a Inglaterra em Wembley para conquistar o título da Eurocopa depois de muito tempo também, assim como a Argentina bateu o Brasil no Maracanã para conquistar um título de Copa América depois de muito tempo. Eles inaugurarão essa Supercopa, essa Recopa, de seleções que promete ser um sucesso, né? Quem não vai parar para ver aí uma Argentina e Itália em uma decisão de torneio? Ambas as seleções jogam muito físico, levam muito a sério, então tem tudo para ser um jogaço e você escolhe aí para quem você vai torcer. Eu não vou dizer para quem, confesso, confesso que não vou dizer para quem vou torcer, mas vou acompanhar o jogo que vai acontecer no dia 1º de junho, às 15h45, horário de Brasília. É isso mesmo, aí resta ver quem vai transmitir. Vamos ver quem vai conseguir os direitos dessa partida. E esse escritório, essa primeira ação entre as duas seleções e esse memorando, renovado até 2028, promete vir aí muitas coisas e muitas ideias em conjunto da Comebol com o EFA e uma delas que ganha muita força a cada dia que passa é a volta do torneio intercontinental. Temos vídeos falando disso aqui, temos vídeo do próprio presidente da UEFA falando sobre o assunto. Também quero saber a opinião de vocês, se vocês topariam a volta do intercontinental, já que a FIFA tem planos aí para mudar o Mundial daqui a dois anos, né? Porque ela já confirmou que 2023, 2022 e 2023 teremos o mesmo formato de Mundial de clubes e depois, provavelmente, aquele de 24 seleções, loucura total. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, me diz aí o que você achou, se você vai assistir, para quem você vai torcer, quem você acha que vai ganhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.